Até as seis da manhã desta sexta, para a desmontagem da passarela que foi abalada por um acidente nessa quarta. Foi um dia de trânsito impraticável no anel rodoviário. Desde o meio-dia aí, não, o trânsito agarrado aí. Um dia inteiro, então. Um dia inteiro. Transtorno aí, para o dia inteirinho e quem sabe até a noite, né? Do jeito que está isso aí, com esse perigo todo do trânsito aí. E o que já estava caótico, piorou quando esta carreta agarrou no desvio improvisado sobre o canteiro da pista. Mandou passar, mas ela é muito baixa, né? Aí não passa, não. Fizeram um desvio aqui, mas é muito improvisado, né? Não vai de jeito nenhum. As outras passam, mas essa aí não vai de jeito nenhum. O bloqueio no anel rodoviário próximo ao viaduto São Francisco, na região da Pampulha, ocorreu após um caminhão atingir a passarela de pedestres e ainda bater em dois carros. Duas pessoas ficaram feridas. O motorista do caminhão disse que foi fechado. Vinha no meio de um mortisão de carro. Eu atrás e os carros na frente. Aí vem um carro de lá para cá e se mete embaixo do meu e me empurra para cima do negócio aí. Já esta mulher, que dirigia outro carro envolvido na batida, apresentou uma versão diferente. Ele estava vindo na mesma via que eu e me fechou e atravessou tudo. O acidente revoltou quem vive próximo ao local. Os moradores reclamaram da estrutura improvisada. Eu caí dessa passarela aqui grávida e eles não resolveram nada. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, eles colocaram essa passarela e eu acho que é porque está na frente de favela. Porque se não estivesse na frente da favela, eles não colocavam não. Por que eles não colocam essa passarela na frente de um shopping? Tem dois anos já e nós sempre reclamando para poder tirar e colocar uma melhor e nada. O trabalho de retirada do caminhão durou toda a tarde. Depois de aproximadamente seis horas e meia de interdição, finalmente o trânsito foi liberado no anel rodoviário. Mas uma pista em cada sentido continuou interditada. O que estava realmente deixando a Defesa Civil em xeque era a questão da possibilidade da queda parcial dessa estrutura metálica. Com o escoramento, a gente viu por vistoria que é possível ela permanecer e será feito o escoramento central dela novamente e possivelmente o desmanche dela no decorrer da noite. Agora ao vivo do anel rodoviário, o repórter Ilson Gomes mostra para a gente como está o trânsito na altura da passarela do viaduto São Francisco. Boa tarde, Ilson. Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos que estão em casa. A gente pode ver o trânsito neste momento aqui no anel, é mais tranquilo, flui aí nos dois sentidos, porém apenas em duas pistas de cada lado. Os motoristas que passam por aqui são orientados pelo DENIT a reduzir a velocidade para que não haja nenhum outro acidente. Apesar da estrutura central que foi danificada com a batida ter sido reparada, dois caminhões MUC, como a gente pode perceber aí na imagem, auxiliam na sustentação da passarela improvisada. Então neste momento a gente percebe que está sendo muito tranquilo e essa é a orientação. E só lembrando, como você mesmo disse, Laura, hoje à noite, a partir das nove da noite, o anel fica interditado até às seis horas da manhã para a desmontagem de toda essa estrutura. O que o DENIT pede é que os motoristas evitem essa rota aqui. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ilson. É difícil porque o trânsito de Belo Horizonte está completamente dependente do anel. E já já a gente vai mostrar o nó sem fim nessa via em Belo Horizonte, tão importante da capital, com a reforma prometida por governos seguidos e nunca cumprida. Bandidos explodiram caixa eletrônico de um banco no centro de Itapecerica, no centro-oeste do estado. A gravação começa alguns segundos depois da explosão dos caixas. É possível ouvir parte da conversa dos bandidos ainda dentro da agência. Pouco depois, os três homens saem correndo, entram na caminhonete e fogem. Vai, vai, vai. O banco atacado fica em uma das principais ruas do centro de Itapecerica, bem perto da Câmara Municipal. Eles fizeram uma ação bem organizada, de certa forma, no sentido que eles deixaram próximo ao quartel alguns pregos, soldados, que a gente chama de Miguelito, com a intenção de dificultar a ação policial. O crime foi por volta das três horas da madrugada. Muita gente acordou assustada com o barulho da explosão. Eu escutei um barulho muito forte. E o barulho que eu escutei, eu ainda falei com a minha esposa, falou, deve ter estourado o Banco Brasil. Uma bomba mesmo, forte, ou um tiro, sabe aquele eco que vai? A agência ficou destruída. As portas de vidro foram estilhaçadas e plantas do canteiro foram arrancadas pela raiz. A explosão danificou todos os três caixas, mas segundo a PM, os bandidos só conseguiram levar as gavetas com o dinheiro de um deles. Algumas notas ficaram no chão. Os criminosos deixaram para trás uma picareta e um pé de cabra usados na ação. Testemunhas que viram o momento em que os criminosos saíam da cidade, conseguiram anotar a placa da caminhonete. Segundo a polícia, o veículo foi roubado em Divinópolis oito horas antes da explosão. A PM chamou o reforço e fez buscas em toda a região, mas até agora nem sinal dos bandidos e do carro. Só este ano foram duas explosões de caixas em Itapecerica e a população da cidade ficou assustada. Não é só lá. No sul do estado, bandidos cometeram crimes seguidos em duas cidades. O funcionário de um frigorífico em Alfenas foi assaltado quando chegava ao trabalho e os criminosos levaram o carro dele. O circuito de câmeras registrou o momento da fuga dos bandidos. Repare que eles passam em alta velocidade depois de roubar o veículo. Um veio e me rendeu, me tirando do carro, pondo a arma na cabeça e me jogou contra a tela do frigorífico, me roubando os meus pertences e a procura do malote da firma. Era quase 10 horas da manhã quando o crime aconteceu. Os funcionários aqui do frigorífico estão assustados e não quiseram falar com a nossa equipe. Depois do fato, os bandidos fugiram por dois lados. A moto foi para o lado esquerdo e a Fiorino para o sentido oposto. O homem diz que estava no emprego há menos de uma semana e agora tomou uma decisão. Fiquei um pouco com medo, pedi para eles que eu ia afastar um pouco e ia sair. Pois é, segundo a polícia, a Fiorino que foi roubada em Alfenas teria sido usada por bandidos para assaltar um comércio de bebidas e um outro carro em Serrania, também no sul do estado. Vamos ver. O circuito de câmeras de uma casa registrou o momento em que o veículo passa pela rua. São aproximadamente 10 horas da noite. Pouco tempo depois, ele volta e para em frente a um depósito de bebidas. Três homens fortemente armados descem do carro. Dois deles entram no comércio e o outro parece vigiar a rua. A ação é muito rápida. Um dos bandidos pega a chave do veículo de um cliente, liga o carro e começa a manobrar. Neste instante, os outros criminosos deixam o depósito de bebidas. Rapidamente, eles entram na Fiorino e deixam o local. Em seguida, o último bandido foge no carro do cliente. A polícia não tem dúvidas. A Fiorino, que foi roubada em um frigorífico na cidade de Alfenas, foi usada poucas horas depois para assaltar esse depósito de bebidas aqui em Serrania. Observe a Fiorino roubada em Alfenas por volta das 11 horas da manhã. Agora veja o veículo usado no crime 12 horas depois. Pierre é dono do Fiat Uno que aparece sendo roubado pelos bandidos em Serrania. Segundo eles, os bandidos estavam nervosos. Quietinho vai levar chumbo, quietinho vai levar chumbo e passa a chave rápido, rápida a chave. Além do carro, os criminosos levaram dinheiro e celulares. A polícia militar imediatamente a ser acionada compareceu ao local, acionou as cidades circunvizinhas, onde foi feito o cerco e bloqueio para interceptar os veículos. Foi feito intenso rastreamento, mas até o momento sem isso. Danos a cabos de transmissão de energia teriam causado a interrupção do fornecimento de água do sistema Rio das Velhas para mais de 300 bairros da região metropolitana de BH. Nosso repórter Ilson Gomes dá as informações sobre esse problema detectado na tarde dessa quarta. Ilson, a Copasa já conseguiu resolver? Pois é, Laura. Segundo a Copasa, o problema dos cabos danificados já foi resolvido. O que acontece é que essa situação ainda levará muito reflexo a alguns dos 300 bairros da região metropolitana que tiveram abastecimento de água interrompido. Segundo a empresa, homens estão no local da bomba neste momento, trabalham sem parar para resolver todo este problema. Aí, o que acontece é que eles esperam resolver até as duas horas da madrugada desta quinta-feira, mas todo o problema deve ser normalizado nesta sexta-feira. Até lá, a Copasa pede aos clientes que economizem água, evitem o desperdício e usem a água de forma mais racional possível. Afinal, né, Laura, o tempo está seco e mais do que isso estão aí secos também todos os reservatórios de água espalhados pelo Brasil. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ilson. E é isso mesmo. Em termos de escassez de água com essa seca, não podemos aceitar desperdício nem da população, nem dos órgãos responsáveis. E foi o que flagrou em Vespasiano uma das cidades atingidas por esse problema do sistema Rio das Velhas, o Wagner Moraes, nosso telespectador. Ele nos mandou um vídeo mostrando um vazamento na rua dele, no bairro Vale Formoso, que teria começado depois de uma obra feita por uma empreiteira que presta serviço à Copasa. Olha que maravilha, em tempos de falta de água, água jorrando, jorrando, jorrando. E faz tempo, hein, que está jorrando, hein. E aqui, como vocês podem observar, com a sua alta tonalidade diferente, há menos, mais ou menos, uns 10 dias, assim, uma empreiteira da Copasa veio aqui fazer essa obra. E largou essa maravilha aí, ó. Agora já são 9 horas da manhã, eu liguei por volta das 7 e meia para os 115 da Copasa, avisando dessa situação até agora. Ó, não tem Copasa, tá vendo? Não tem Copasa, mas tem a água jorrando de montão e a água faltando no Brasil por conta da falta de chuva. 8, 8, 14, 13, 60, Código 31, é o telefone do nosso WhatsApp, canal aberto para você mandar seu vídeo, sua mensagem. Se quiser falar comigo, também pode ser pelo Twitter, arroba Laura Lima LL. Wagner, depois que a gente cobrou uma posição da Copasa, para isso que nós acabamos de mostrar esse desperdício, eles disseram que mandaram uma equipe no Vale Formoso, que consertou o vazamento, foi hoje de manhã, a gente espera que esteja tudo resolvido mesmo. A polícia apresentou o homem apontado como chefe do tráfico de drogas em Arcos, no centro-oeste do estado. Reives Duarte Campos, de 19 anos, conhecido por Reivinho, foi preso após 3 meses de investigação da Polícia Civil. Ele é suspeito de comandar uma quadrilha de tráfico de drogas em Arcos. Ele angariou vários menores para trabalhar para ele, e esses menores comercializavam a droga para ele, então ele não punha a mão na droga. Então, por isso que foi uma investigação que deu muito trabalho, porque em momento algum eu ia conseguir prender ele com drogas. Ainda de acordo com investigações da Polícia Civil, pelo menos 8 adolescentes trabalhavam para Reivinho no comércio de drogas aqui de Arcos. Como pagamento, os menores recebiam 50% do lucro das vendas. Três adolescentes foram apreendidos pouco antes de Reivinho ser preso. Eles mostraram onde a droga era escondida. 14 tabletes de maconha foram apreendidos neste pasto, que fica a poucos quilômetros do centro da cidade. 10, 12, 14, 14 tabletes. Essa droga vem de Campo Belo e de Lagoa da Prata. Segundo o delegado, o grupo de adolescentes chefiado por Reivis era caracterizado. Todos os menores tinham o cabelo loiro e também tem uma tatuagem escrita CDD, Cidade de Deus. E esses menores eram apelidados pelo próprio maior de meus meninos, todos eles. Reivis já está no presídio de Arcos. Ele vai ser enquadrado no crime de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menores. Pais denunciam as péssimas condições de uma escola estadual em Juiz de Fora. O prédio está praticamente caindo aos pedaços. As imagens feitas pelos pais de alunos mostram a estrutura da escola estadual Batista de Oliveira, no bairro Costa Carvalho. As mães estão preocupadas com a falta de segurança para os filhos. Tem buraco no muro, o portão da frente também está em risco de cair. Os problemas de estrutura aqui estão muito perigosos para as crianças. O portão caiu em cima da cantineira, que foi segunda-feira. E tinha até criança atrás dela, que se tivesse caído em cima dela, tinha até matado ela. A gente fica preocupado com nossos filhos. Neste vídeo, o muro aparece quebrado, permitindo fácil acesso à mata e ao bambuzal. A tela de proteção também está caída. Ao lado da escola, os pais destacam o matagal e a presença de uma casa abandonada. A secretaria não deixou. A casa dos meninos ficam pegando um montão de coisa. Essas imagens são de dentro do banheiro, onde, segundo as mães, há mofo e infiltração. Amanhã, eu sou em porta. Este portão, segundo os pais, se soltou há pouco mais de uma semana. Do lado de fora, a nossa equipe percebeu um buraco no muro e uma grade caída. Nossa, muito descaso, é muito mato. Tem uma casa abandonada aqui do lado, que tem bichos. Crianças mencionaram que viram cobras, escorpião, bambuzal no fundo do colégio. Já pegou fogo esse bambuzal. O muro parece que vai cair. Aqui na frente, o muro parece que vai estar caindo. Você já viu alguma reforma ser feita aqui? Não. O esgoto entupido lá, céu aberto, perto da cantina. Dizem que as merendas estão sendo servidas com bicho. Os alunos do turno da manhã estão falando para os pais da tarde, porque a tarde são crianças. Não tem noção de reparar a merenda. Tem algo estranho aí. A Secretaria de Estado de Educação informou que uma licitação está em andamento para reformar a escola. O investimento previsto é de 54 mil reais. Só que a direção da escola disse que já investiu 30 mil reais em pequenos reparos. E, de acordo com a Secretaria, o prédio passou, sim, por uma reforma recentemente, em que foram investidos 269 mil reais. Não dá para entender, como a gente acabou de ver, ou esse dinheiro foi muito mal investido ou não foi investido. Não dá para ver onde é que foi colocado, não. Um bandido que assaltou uma casa lotérica em Manhoaçu, na zona da mata, foi preso 10 minutos depois de fugir. Ele é um condenado por homicídio que cumpre pena em regime aberto. As câmeras de segurança da casa lotérica flagraram a ação do suspeito. Aí eu brinquei com ele, falei, pô, mas é um assalto? Ele falou assim, é um assalto. Mas não tem lógica, é brincadeira e tudo mais. Aí ele falou, não, estou falando sério com você, por favor. Nisso você não acreditou? Nisso nada, nem acreditei, nem tinha como acreditar. Peguei o dinheiro, a minha esposa levantou a parte interna da gaveta, retirou o dinheiro e ele saiu tranquilo. Aí a moto não pegou, ele empurrou a moto. Ele fugiu levando quase 3 mil reais por esta rua. Mas não demorou muito para a polícia colocar as mãos no suspeito. Os policiais começaram uma perseguição que durou cerca de 10 minutos. Quando o suspeito percebeu que estava sendo perseguido pela polícia, ele abandonou a motocicleta a mais ou menos 1 quilômetro daqui e começou a fugir a pé. De acordo com a polícia, ele tentou se esconder próximo daquelas casas ali, mas os policiais descobriram. Em seguida, ele entrou no mato e foi preso lá no meio daquele matagal. Está cumprindo pena em regime aberto pelo crime de homicídio. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma réplica de arma de fogo que teria sido utilizada no assalto e o dinheiro que havia sido roubado. A gente acredita que ele está envolvido em outros assaltos aqui na região. Voltamos a falar sobre o anel rodoviário, o nó sem fim no trânsito de Belo Horizonte. Acidentes por lá são constantes e travam o fluxo de veículos com reflexo em várias regiões da capital, de Nova Lima, Betim e Contagem. Perigo para motoristas e para pedestres que atravessam a via em passarelas com uma provisória da altura do viaduto São Francisco, que foi danificada com mais um acidente nessa quarta. Acidentes graves, mortes, congestionamentos, cenas que fazem parte da triste rotina do anel rodoviário de Belo Horizonte. No primeiro semestre deste ano, foram registrados oito acidentes por dia. 20 pessoas morreram. Nós vamos percorrer agora alguns dos 26 quilômetros do anel rodoviário. Vamos mostrar para você quais são os principais gargalos e os locais mais perigosos desta via. O especialista em trânsito vai nos acompanhar neste trajeto. Começamos pela descida do bairro Olhos d'Água até o Trevo do Betânia, oito quilômetros de curvas sinuosas e de asfalto desnivelado. Os freios dos caminhões costumam falhar, porque ele vem lá de cima usando o freio. Chega aqui embaixo, é um termo que eles usam, fritar a lona de freio. A lona está frita aqui embaixo. Se ele precisar parar aqui na frente, ele não vai conseguir parar. E é comum aqui na frente ter engarrafamentos no primeiro gargalo que tem ali na passagem de nível, que para carro. Se ele encontrar um carro parado aqui, ele vai passar por cima inevitavelmente. Um dos principais gargalos é a passagem sobre o viaduto do bairro das Indústrias. Você vem aqui em três pistas e de repente, subitamente, sem sinalização adequada, vira duas pistas. Isso aqui provoca engarrafamento, sobretudo nos horários de pico à tarde. Você demora 40, 50 minutos, só um pedaço disso. O afunilamento das pistas próximo à Avenida Amazonas é o que causa uma das principais retenções do anel, onde passam mais de 150 mil veículos diariamente. Aqui é obra, tem que alargar a pista, tem que fazer alargamento de pista, sem dúvida nenhuma. Isso aqui não tem mais como fazer puxadinho, como fazer paliativo. Isso tem que ser resolvido. A ausência de sinalização também é um problema para os motoristas. Não tem uma placa indicando que há estreitamento de pista aqui. São três pistas? Três pistas. Elas vão virar duas pistas, subitamente, sem nenhuma placa, dizendo que ali a pista vai estreitar. E não tem esse estreitamento. O correto é que elimine esse estreitamento. No trecho onde aconteceu a batida nesta quarta-feira, que provocou reflexos no trânsito em toda a cidade, os pedestres se arriscam entre os veículos. A moça pede, olha só. Olha o desespero da moça para atravessar. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é o retrato do DENET, da irresponsabilidade, da falta de compromisso com a coisa pública. E é uma amostra de que nós estamos na mão de pessoas desqualificadas. Possam ser os governantes do país que não tomam uma atitude melhor para isso, né? O povo pede, não faz e às vezes o povo também não sabe escolher melhor. Impressionante. Está difícil mesmo. Vamos dar uma olhada no trânsito hoje em Belo Horizonte, em alguns pontos importantes da cidade. Olha aí ao vivo as imagens do Complexo da Lagoinha. Não há nenhuma retenção neste momento e nenhuma alça ou viaduto. Aí vemos o viaduto Helena Greco, né? O trânsito fluindo bem nos dois sentidos, tanto em direção à Praça Raul Soares, como ao contrário, em direção a Pedro II. Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi e o trânsito um pouco lento aí na saída da trincheira, né? Esse ponto aí que é complicado dos veículos subindo em direção ao Sion e Belvedere. Uma mulher grávida teve metade do corpo queimado numa confusão com dois homens com quem ela morava no bairro Providência, em BH. Tudo teria começado porque ela trocou um pacote de arroz por droga. Na entrada do prédio ficaram sinais do fogo, um rastro deixado pela mulher que teve 50% do corpo queimado. Ana Lúcia da Silva Ferreira, de 37 anos, estava morando no apartamento há cerca de 30 dias com dois homens. De acordo com a polícia, na noite passada, ela trocou um saco de arroz por crack e quando os companheiros chegaram, houve uma discussão. Pouco depois, a mulher desceu esta rua correndo, com o corpo queimando e pedindo socorro. Na região, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas muita gente ouviu a gritaria. Estou arrebentando o portão, que eu preciso de ver, ninguém dormiu não, eu tomo remédio para dormir, não dormi esta noite não. A mulher foi levada para o Hospital João XXIII, onde está internada. Ana Lúcia disse aos policiais que um dos companheiros jogou álcool nela e atiou fogo. A mulher também contou que está grávida de dois meses. A delegada ouviu os suspeitos que deram uma versão diferente para a história. Uma versão deles, ela se apoderou de um objeto assimilhado a um caco de vidro e disse que se eles saíssem, ela ia se cortar e cortar eles também. E de imediato, eles disseram que ela se apoderou de um vidro de álcool, jogou no corpo e atiou fogo. Paulo José da Silva Reis, de 29 anos, e Alexandre da Silva Reis, de 33, foram liberados. Não houve elementos de informação suficiente para se afirmar que houve de fato homicídio tentado, pois as pessoas que lá se encontravam disseram que não presenciaram eles atiando fogo nela, que não presenciaram nenhuma luta, que apenas ouviram a discussão, o que realmente eles afirmam que ocorreu. Tem imagens de um flagrante, mande para a gente pelo WhatsApp, como fez o Jorder Souza da cidade de Mateus Leme, olha aí, da janela da casa dele, registrou a fumaça negra de um incêndio que poluiu o céu da cidade nessa quarta. Segundo os bombeiros, o fogo que começou em uma área de vegetação atingiu a carcaça de um ônibus e pneus que estavam numa garagem abandonada na MG 050, no bairro Suzana. Mande suas imagens, denúncias, sugestões pelo WhatsApp do Jornal da Alterosa, 8814-1360, código 31, ou fale conosco pelo telefone 3237-6085, código 31. Quinta-feira de tempo estável, com céu ensolarado e ar bastante seco nas regiões central, norte, sul, triângulo e zona da mata. No leste, o dia de céu parcialmente nublado. Máxima de 27 graus em Belo Horizonte. A temperatura chega aos 31 em Januária. 29 graus em Patos de Minas. Em Varginha, os termômetros atingem 24 graus. E 27 em Capelinha. Belo Horizonte ao vivo. Você está vendo aí a imagem do alto da Serra do Curral. 24 graus neste momento e a umidade relativa do ar em 44%. O tempo ainda está seco, melhorou um pouquinho a umidade por aqui em Belo Horizonte, mas em todo o país a seca está complicada. A prefeitura de Uberaba, no Triângulo, decretou situação de emergência por causa dela. A água para abastecer a população está sendo retirada de um rio a 30 quilômetros da cidade. Quem for flagrado desperdiçando vai pagar multa. A segunda maior cidade do Triângulo vive a pior seca dos últimos 50 anos. A falta de chuva na região mudou completamente a paisagem do rio Uberaba. E o abastecimento de água está comprometido. O volume de captação baixou mais de 40%. Por causa da estiagem, a prefeitura decretou situação de emergência no município. Para manter o abastecimento à população, foi preciso buscar água no rio Claro, que fica a 30 quilômetros de Uberaba. Operação que custa mais de 400 mil reais por mês. Para evitar a captação irregular de água ao longo do rio Uberaba, técnicos do IGAM fecharam o cerco na zona rural. Fazendeiros que cometem a irregularidade estão sendo punidos. Na cidade, a ordem também é economizar. Moradores flagrados desperdiçando água pagam multa de 185 reais. Num primeiro momento, nesses primeiros dias de trabalho, fizemos um trabalho com orientações e notificações, justamente mostrando para o cidadão da importância de não desperdiçar ou de fazer um mau uso da água do município. Para manter o nível dos reservatórios, a Companhia de Saneamento de Uberaba adotou medidas de racionamento, suspendendo a distribuição de água em alguns períodos do dia. Nós estamos num limite crítico, estamos tirando mais de 500 litros por segundo do Rio Claro. Consequentemente, nós estamos fazendo a transposição em carga total, usando as bombas 24 horas por dia. E a gente está alertando a população que é preciso realmente ter uma consciência e evitar o desperdício. Ainda assim, em muitos bairros, os moradores passam a maior parte do dia sem água. Na casa da Elayne, o pouco que chega de madrugada não dá nem para as necessidades básicas. Essa noite chegou às 9 horas, 1h30 da manhã não tinha mais água. Eu fiquei até 11h30 da noite lavando roupa, lavando banheiro, limpando casa para no outro dia. E amazenei água ainda. Mesmo assim, por exemplo, ontem as crianças não tomaram banho. Não, ontem elas não tomaram banho porque a água da caixa não deu. A inflação fechou o mês de setembro em alta, maior dos últimos três anos. É só dar uma andada pelos corredores de supermercados para ver a diferença nos preços dos alimentos. Para Jaqueline, fazer as compras do mês está um sufoco. A gente compra só o necessário mesmo, né? De vez em quando faz uma gracinha, mas o negócio está feio, está ficando feio, viu gente? E ela tem razão. É o que aponta o último levantamento do índice nacional de preços ao consumidor amplo no país. É que o IPCA de setembro mais que dobrou em relação a agosto, subindo de 0,25% para 0,57%. Considerando-se os últimos 12 meses, ele ficou em 6,75%, também maior que os 6,5% registrados no mesmo período imediatamente anterior. É o maior índice acumulado desde outubro de 2011. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o grupo Alimentos e Bebidas foi o que mais apresentou variação. O impacto maior foi no preço da carne, com aumento de 3,18% em setembro, contra 1,14% no mês anterior. Na sequência, leite e derivados, que subiram 2,60% no mês passado, contra 1,26% em agosto. Tem que fazer muita pesquisa, né? Para aproveitar um pouquinho o cartão. Realmente, ainda tem uma diferença, está comprando bem menos do que antes. Em iogurte, o leite subiu demais. Uma caixa de leite está a 30 reais, 12 litros. Então, ficou bem puxado. Outro grupo que apresentou variação acima da média foi o da Habitação, puxado principalmente pelo aumento de 1,99% no preço do gás e de 1,34% no da energia elétrica. Não há nenhuma expectativa de alguma mudança significativa. Então, a tendência é que continue ao longo do ano. A inflação fica maior do que o do ano passado. Funcionários da Mercedes em Juiz de Fora entraram em greve depois do anúncio de desativação da fábrica. A entrada da fábrica foi bloqueada por sindicalistas. Desde terça-feira, os funcionários da Mercedes-Benz em Juiz de Fora estão de braços cruzados. A decisão foi tomada depois do anúncio da montadora de que vai dar fim à linha de produção de caminhões na unidade mineira até 2018. O trabalho vai ser transferido para a unidade do interior paulista. Dirigentes participam de uma reunião nesta quinta-feira em Brasília para definir a situação da fábrica. O ministro de Indústria e Comércio Exterior lá em Brasília convocou uma reunião com a direção da empresa, também com o presidente das indústrias aqui de Juiz de Fora e também o presidente do Sindicato Metalúrgico e a direção da Mercedes para que se ache uma solução viável para essa empresa aqui em Juiz de Fora. Agora tem uma dica cultural muito bacana para quem estiver hoje em BH. Um show de música popular de graça na Praça 7 no aniversário de um ano de reabertura do Cine Teatro Brasil. Os músicos vão tocar na varanda do prédio que fica na esquina da rua Carijós e virada de frente para o pirulito da Praça 7. O público vai assistir tudo do calçadão lá embaixo. A cantora Babá estará acompanhada de Túlio Mourão no piano, Nestor Santana no acordeon e Gladysson Braga na percussão. A apresentação será de 6 a 7 da noite. A Polícia Civil indiciou o presidente da Câmara Municipal de Confins na região metropolitana, vereadora Ladir José Pessoa de Souza, por fraudes ocorridas em licitações. Ele e mais três pessoas vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, organização criminosa, concussão, corrupção passiva e fraude em licitações. As penas somadas podem chegar a 37 anos de prisão. E aí, criançada, quer conhecer as tiquititas? Então participe da promoção do Jornal da Alterosa na Semana da Criança. Para participar é simples, cada criança tem que fazer um vídeo de no máximo 2 minutos dançando a música Remexe. Esta é do clipe. Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés, mexe, 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 mexe a cabeça, dança comigo, mexe bem, mexe bem. O vídeo pode ser enviado para o e-mail querouganhar.com.br ou entregue pessoalmente aqui na TV Alterosa, Avenida Assis Chateaubriand, 499, na Floresta, em BH. Os três melhores serão selecionados para participar do programa Palco Divirta-se na próxima sexta-feira. O diretor da novela Tiquititas vai escolher o vencedor, que vai ganhar uma viagem com o acompanhante para São Paulo e poder visitar o estúdio em que a novela é gravada. O regulamento está no nosso site alterosa.com.br barra j1. Tem gente pequena com talento que já enviou material para concorrer. Mexe, mexe, mexe com as mãos, tiquititas. Mexe, mexe, mexe com os pés, tiquititas. Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo. Mexe, 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 mexe. Bonitinho, né? Olha, amanhã com a volta da propaganda eleitoral, o Jornal da Alterosa começa meio-dia e meia. Agora você fica com TV Verdade e tem outras notícias logo mais à noite, a partir de 6h15 desta noite. Até amanhã, boa tarde para você.